Nós do Grupo Amplitude de Comunicação temos um recado a você ouvinte e telespectador quero aqui desejá-los um feliz Natal, que esse dia 25 possamos lembrar do principal aniversariante do dia Jesus Cristo e que esse dia seja mesmo repleto de bênçãos, de coisa boa, de paz, harmonia e que seja mesmo um dia abençoado e venho aqui também desejá-los um feliz ano novo, que o ano de 2024 seja um ano próspero, cheio da presença de Deus e fico agora com o recado do restante da nossa equipe. Olha, para a população joarense, cidade maravilhosa que aprendi a amar nesse um ano e meio que estou aqui morando parece que já estou morando aqui há muitos e muitos anos, então a população que eu aprendi a amar, amo muito e quero aproveitar então nesse momento desejar feliz Natal para todos vocês, toda a família joarense que o amor reine, a paz reine nesse dia especial, que possamos não só lembrarmos do Papai Noel não só de ganhar presentes, mas lembrarmos do principal que é o aniversariante do dia, que é Jesus que ele possa reinar e estar aí na nossa família, no nosso lar, estar em cada minuto de nossas vidas e aproveitar também já para desejar um próspero ano de 2024, que o ano de 2024 seja um ano muito melhor, cheio de muita paz, cheio de muita alegria, de objetivos alcançados e é claro, muito sucesso para todos vocês. Feliz Natal e um próspero ano novo. Feliz Natal, claro, que a gente consiga se reconectar com aquelas pessoas que nos fazem bem, que para mim esse é o significado do Natal a gente ser feliz com quem nos faz bem, com quem nos faz feliz, que todo mundo aproveite muito esse feriado e que o próximo ano de 2024 seja um ano de muitas realizações, muito sucesso para todo mundo que sonhos e metas sejam alcançados, feliz Natal, feliz ano novo para todo mundo Que todos tenham um Natal de muita alegria, de muita prosperidade e que saibam distinguir o verdadeiro significado do Natal que é o nascimento de Jesus, que as famílias possam continuar unidas, que a paz reine em todas as famílias e um Feliz Natal para todos vocês, com muita paz, com muita saúde e um abraço para cada um de vocês Feliz Natal. Ah, e eu já ia me esquecendo, tá pessoal, desejar para vocês também um Feliz 2024 que seja um ano de muitas realizações. Eu digo sempre que, se você não teve a oportunidade de comprar o seu carro a sua bicicleta, reformar a sua casa, calma, respira, o ano de 2024 está aí e ele vem repleto de muitas oportunidades Feliz ano novo!